O tema da série Gênesis, Gênesis significa começo, início, nós vamos falar sobre o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, porque na realidade o livro de Gênesis, ele é a base para todo o resto da Bíblia, ele é o primeiro, ele é o início, tudo que vem depois começa em Gênesis, então todos os livros da Bíblia estão apoiados naquele primeiro livro, muitas histórias estão referindo-se ao livro de Gênesis, o próprio Jesus Cristo citou por várias vezes o livro de Gênesis, então é importante e fundamental nós conhecermos o que fala o livro de Gênesis, e eu vou dividir essa série em alguns temas, então nós vamos falar hoje da origem do mundo, depois nós vamos falar da origem do homem e da mulher, depois nós vamos falar da queda do homem e da mulher, então nós vamos trabalhar os primeiros 11 capítulos de Gênesis, o livro de Gênesis, ele pode ser dividido em duas partes, capítulo 1 até o 11, e capítulo 12 aos 50, eu não vou entrar no capítulo 12 aos 50, porque vai começar a história de Abraão, de Isaac, de Jacó e de José, histórias lindas dos nossos patriarcas, eu não vou trabalhar a história deles, o meu foco aqui com vocês nesse momento, são os 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis, essa vai ser a nossa principal estudo, então eu começo dizendo assim, você acha que o livro de Gênesis é verdadeiro ou é falso? Ele é um fato ou ele é uma ficção? o que é um fato? Fato é algo real, verdadeiro, uma verdade, o que é ficção? Uma invenção, uma história, alguma coisa inventada, então isso é muito importante, porque se você achar, se você pensar que o livro de Gênesis foi uma pessoa que inventou, que alguém que não tinha o que fazer, colocou lá aquelas histórias de Adão e Eva, das coisas que estão lá, você está colocando toda a Bíblia em cheque, a gente brinca assim, pode rasgar a Bíblia, porque o livro de Gênesis, ele é a base para todo o resto da Bíblia, porque se a gente falar que Adão e Eva é uma ficção, se a gente falar então que Adão e Eva não existiram de verdade, foi uma invenção, uma ficção, uma história inventada por alguém, logo, não houve o pecado, logo, não precisa de Jesus Cristo vir aqui na terra e morrer por nós, logo, não precisa de cristianismo, logo, não precisa vir a igreja, logo, estamos perdendo tempo, então se você achar que o livro de Gênesis é uma história inventada, você já começou toda a base da sua fé errada, porque o livro de Gênesis é o que dá apoio para todo o restante da Bíblia, e é isso que nós vamos conversar hoje, o versículo 1, do capítulo 1, fala assim, no princípio criou Deus, os céus e a terra, ou seja, aqui está a base de tudo, ou nós cremos que realmente Deus criou o mundo, ou nós abraçamos o que nós chamamos de ateísmo, ou seja, Deus não existe, no princípio criou Deus, os céus e a terra, a primeira pessoa que aparece na Bíblia, não é Abraão, não é Isaac, não é Jacó, nem José, a primeira pessoa que aparece na Bíblia, o primeiro nome é Deus, versículo 1, capítulo 1, no princípio criou Deus, o céu e a terra, assim começa o livro dos livros, o best seller, a Bíblia sagrada, no princípio criou Deus, o céu e a terra, então, vamos falar um pouquinho sobre Deus aqui, quem é Deus? Primeira coisa, Deus, Ele é eterno, ninguém criou Deus, Ele criou o céu e a terra, Ele está antes do céu e da terra, esse é o primeiro princípio, Deus é eterno, Deus é eterno, ou seja, Ele está antes de tudo, segundo lugar, Ele é auto existente, ou seja, tudo foi criado, inclusive você e eu, o sol, as estrelas, o mar, as águas, mas Deus não foi criado, Ele é auto existente, Ele criou tudo, e por último, Ele é auto suficiente, ou seja, Ele não precisa de nada, Deus não precisa de água, Deus não precisa de comida, Deus não precisa de sol, Deus não precisa de remédio, Deus não precisa de nada que eu e você precisa, inclusive Deus não precisa nem da nossa adoração, ah não, porque agora eu virei ateu, Deus não vai ter mais um adorador, nossa, Deus está chorando lá, está sofrendo, porque uma pessoa nessa terra não vai agora mais adorá-lo, virou as costas para Ele, que é isso gente? Você acha que o tamanho de Deus, Ele vai ficar maior ou menor, porque você agora se rebelou contra Ele? Que é isso? Ele é auto suficiente, Ele é eterno, Ele é auto existente, Ele não precisa de nada, nem desse culto aqui, Ele não precisa, nós fazemos porque nós o amamos, Deus não precisa nem de advogado, sabe aquela pessoa que quer ser advogada de Deus? Ah não, porque lá na minha faculdade, não sei o quê, no meu trabalho, o pessoal fala mal de Deus, eu fico defendendo, não, 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 Deus não precisa de advogado não, você pode defender? Pode, mas não precisa de advogado, inclusive você tem que ter muita sabedoria, como você vai falar, que às vezes você acaba até atrapalhando, Deus não precisa de advogado, ah fui num velório lá pastor, e a pessoa estava gritando contra Deus, eu fui lá tentar defender Deus, não, não precisa não, Ele não precisa de você não, Ele se basta, Ele tem tudo, às vezes acontece alguma coisa na nossa vida, a gente fala assim, porquê Deus? Porquê Deus? Porque Ele quer, porque é assim, porque Ele decidiu, porque Ele é Deus, e porque Ele é Deus, Ele não é democrático, porque Ele é Deus, Ele não faz eleições, porque Ele é Deus, Ele não pergunta a sua opinião, porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer, Ele é Deus, e esse povo que fala assim, eu determino a minha bênção, Deus deve olhar e deve rir assim, pô, quem que é isso? Eu determino, quem que é você para determinar algo? Tem algumas passagens na Bíblia, que as pessoas falam de Deus, como o próprio Romanos capítulo 11, Ele fala assim, quem pois conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem deu a Ele para que venha a lhe ser restituído? Porque dEle, por meio dEle e para Ele, são todas as coisas, glória pois a Ele eternamente, Deus é Deus gente, Ele faz o que Ele quer, tem um texto que fala assim, os caminhos de Deus, é mais alto que os meus caminhos, os pensamentos de Deus, é mais alto que os meus pensamentos, as coisas às vezes, saem do nosso controle, mas Ele é Deus, perdi meu pai, meu pai faleceu, eu tinha 23 anos, porquê Deus? Ele dá, Ele tira, Jó não disse? Deus deu, Deus tomou, louvado seja Deus, quem sou eu? Para entender, para prescrutar, os caminhos de Deus, Deus faz o que Ele quer, até endurecer o coração de Faraó? Ele é Deus gente, e Deus responde de três formas, sim, não espera, ah Deus eu quero isso, Ele pode dizer sim, toma filho, toma sua bênção, Ele pode dizer não, não vou te dar isso agora, ou Ele pode dizer espera, ainda não é o momento, e Ele faz do jeito que lhe apraz, e a gente não entende, mas Ele continua sendo Deus, e Ele criou sabe o quê? O céu e a terra, esse lugar que a gente vive, esse planeta azul, quem criou? Foi Deus, gente, esse lugar aqui é muito especial, esse lugar chamado terra, é um lugar muito especial, esse lugar aqui tem água, tem oxigênio, tem uma camada de ozônio, que está sendo destruída, né? que nos protege dos raios ultravioletas, esse lugar é um lugar especial, porque se nós estivéssemos um pouquinho mais perto do sol, nós morreríamos queimados, se nós estivéssemos um pouquinho mais longe do sol, nós morreríamos de frio, esse lugar é perfeito, nós às vezes destruímos, mas é um lugar perfeito, Deus criou gente, esse lugar, olha essa frase de William MacDonald, as quatro primeiras palavras da Bíblia, no princípio criou Deus, formam o fundamento da fé, veja isso agora, se você crer nessas palavras, não terá dificuldades de crer no restante da Bíblia, ou seja, se você crer no princípio criou Deus, se você crer nisso, você não vai ter dificuldade de crer no restante da Bíblia, agora se aqui já você já travou, se aqui já você tropeçou, o resto da Bíblia vai ser loucura para você, porque aqui está a base de tudo, aqui está o fundamento da fé, um Deus que cria o céu e a terra, o ser humano, ele criou, e o que nós vemos hoje, é um negócio chamado ateísmo, o que é um ateísmo? Ah, eu não creio em Deus, eu creio que Deus não existe, está aumentando mais esse ateísmo, hoje você vê adolescentes de 14, 15 anos, que falam que é ateu, mas sabe o que o salmista fala? Diz o néstio no seu coração, não há Deus, aí você vai no dicionário e pesquisa assim, néstio, sabe o que significa néstio? Estúpido, ignorante, diz o ignorante no seu coração, não há Deus, ou seja, aquela pessoa que ela acha que sabe tudo, não sabe nada, porque ela está tirando Deus da vida dela, e está colocando a sua sabedoria, o seu conhecimento, tem um escritor chamado Richard Dawkins, talvez o maior escritor ateu, olha o nome do livro dele, Deus, um delírio, Deus, um delírio, e tem outros livros nessa mesma, nesse mesmo tema, livros que criticam a fé, livros que querem provar que Deus é uma loucura, é um delírio, é uma insanidade, livros que incentivam o ateísmo, há muita coisa hoje sendo produzida nesse sentido, no YouTube deve ter muita coisa, muito canal, que deve trabalhar esse assunto, mas para nós isso é ignorância, é néstio, o livro de provérbios fala, o princípio da sabedoria é crer em Deus, é crer em Deus, é o princípio do saber, o sábio não é aquele que arrota a sua arrogância científica, a filosófica, não, isso não é sábio, o sábio é aquele que consegue ver Deus na sua vida, e é o próprio Deus que dá saúde, sabedoria, inteligência para que você faça mestrado, doutorado, pós-doutorado, PhD, é o próprio Deus que dá isso para nós, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a gente não sabe nada, existe algumas teorias, que vem contra o livro de Gênesis, e essas teorias tem feito cabeça, a teoria do Big Bang, ela afirma que o universo surgiu de uma explosão cósmica, ou seja, não foi Deus que criou, foi uma explosão, agora deixa eu falar uma coisa para você, nós estamos vendo uma guerra lá na Rússia e na Ucrânia, você já viu uma bomba trazer uma beleza, uma ordem, alguma coisa, a não ser destruição? Você já viu aquelas praças da Ucrânia, que antes eram cheias de flores, de bancos, de jardins, hoje estão tudo destruídas? Porque é isso que uma bomba faz, destrói, mas o que aconteceu conosco não foi uma destruição, foi uma construção, gente, se você acha que esse mundo é bonito hoje, você não tem ideia o que ele era no Jardim do Éden, porque nós estamos aqui o ser humano tantos anos poluindo, destruindo, acabando com as nossas riquezas naturais, a gente não tem ideia o que Adão e Eva viu naquele jardim, isso não é fruto de uma explosão, não é possível que uma explosão geraria ordem, e também tem a teoria da evolução, que é o Charles Darwin, o livro Origem das Espécies, publicado em 1859, que ele fala que o ser humano, ele é fruto de uma evolução, e que o ser humano é fruto de um ancestral, do macaco, uma vez eu vi uma palestra de Ariano Suassuna, Ariano Suassuna, um poeta pernambucano, ele falava assim, eu tenho que ter mais fé, para acreditar que eu vim do macaco, do que para acreditar que eu vim de Adão e Eva, ele disse isso, e ele tira da sua bolsa um prendedor de roupa, sabe aquele prendedor de roupa, ele tem um pedacinho de madeira, e aí ele tem um aramezinho, outro madeirinho, aí ele prende assim no varal, ele tira da sua bolsa um prendedor de roupa, ele fala assim, um macaco nunca faria isso aqui, ele fala, nunca faria isso um macaco, mas o ser humano é capaz, de falar em várias línguas, português, inglês, espanhol, o ser humano consegue construir um ar-condicionado, consegue construir um teclado, um microfone, um celular, o ser humano inventa internet, o ser humano faz um submarino, faz um arranha-céu, e você quer comparar o ser humano com o macaco? Sendo que a Bíblia fala que o ser humano é imagem e semelhança de Deus, e ele fala, eu tenho que ter muita fé, muita fé, para acreditar nisso, então o ateu realmente é um homem de fé, o ateu tem fé, ele diz, porque na realidade gente, isso é teoria, alguém estava lá por acaso, no dia que o macaco virou gente? Alguém viu isso? Alguém estava lá no dia da explosão? Alguém que por acaso sabe que dia que a terra começou, se foi em um mil anos, um milhão de anos, um bilhão de anos, são teorias gente, simplesmente, simplesmente, teorias, e a própria ciência se confunde, e não se explica, muitas coisas, então nós devemos, crer, pela fé, que nós não viemos, de um ancestral, de evolução, não, nós devemos, crer que nós temos um Criador, e isso não nos faz mais burros, quem é nécio, não somos nós, quem é nécio são eles, eles que são nécios, eles que são ignorantes, nós não, porque nós estamos firmados, em uma fé, que a ciência, também, dá espaço para ela, porque é uma incógnita, o início do mundo, quando você vê um relógio, você pensa que atrás daquele relógio, teve alguém que construiu o relógio, um relogioeiro, quando você vê uma camisa dessa, uma roupa, você sabe que teve um alfaiate, uma costureira, quando você vê uma casa, você sabe que teve um arquiteto, um engenheiro, um pedreiro, e agora, quando você vê um mundo, você acha que isso foi, uma explosão? Cremos, que Deus, criou, tudo, e existem muitos biólogos, cientistas, astrônomos, que creem em Deus, muitos, muitos, famosos, que já morreram, como o próprio Einstein, e outros, falavam sobre Deus, você não está, sozinho, e eu não estou sozinho, na caminhada a fé, você pode ver, por exemplo, a beleza da criação, você já foi, por exemplo, num mirante, num lugar lá, como na chapada, um mirante, você vê, aquela, esplendor, de beleza, os pássaros, a natureza, as árvores, o campo, gente, como que aquilo ali, é uma explosão, que teve, tem um hino, que, um hino famoso, que diz, grandioso, és tu, e esse hino, exalta a criação, ele fala, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, os grandes feitos, vejo das tuas mãos, na segunda estrofe, fala, quando atravesso, bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros a cantar, e o refrão fala, então minha alma, canta-te Senhor, grandioso, és tu, grandioso, és tu, a criação, meus irmãos, ela, exalta, a beleza, do Criador, os céus, a terra, a natureza, os bosques, os pássaros, a brisa, diz que uma vez, chegou um ateu, ateu falou assim, ah, eu não creio em Deus, eu não creio em Gênesis, eu não creio que Deus criou o mundo, e o cristão falou assim, mas você, deveria crer, veja a beleza da criação, o ateu falou assim, então me prova, porque eles querem prova, né, mas nem eles têm as provas, ah, eu quero prova, me dá prova, aí o cristão falou assim para ele, vamos fazer o seguinte, estava um sol, bem forte, o cristão falou para o ateu, fica olhando para o sol, durante cinco minutos, começa a olhar para o sol, durante cinco minutos, o ateu, até tentou, em cinco segundos, ele falou assim, eu não consigo, meu olho já está, doendo, eu não vou conseguir olhar para o sol, cinco minutos, o cristão falou assim para ele, se você não pode, contemplar, uma só, uma só criatura de Deus, como você poderia vê-lo, em toda a sua glória? se você não pode contemplar, uma criatura de Deus, que é o sol, como você poderia, contemplar meu Deus? não sei se você sabe, mas Moisés, um dia, pediu para ver Deus, Moisés falou assim, Deus, eu quero te ver, e Moisés, na Bíblia, era chamado, um amigo de Deus, ele falava com Deus, lá no Monte Sinai, e ele falou, Deus, eu quero te ver, Deus falou assim, Moisés, nenhum homem pode me ver, e permanecer vivo, então, se um ateu, quiser ver Deus, você fala assim, meu amigo, fica para a próxima, porque você não pode ver Deus, nem Moisés, não pôde vê-lo, Deus falou, eu vou passar, numa fenda, de uma rocha, você vai ver, só uma fresta, da minha glória, ele disse, quando ele desceu do monte, o rosto dele brilhava, que ele tinha que usar um véu, imagine nós, gente, os sinais, da criação de Deus, estão por toda parte, veja o seu olho, você acha realmente, que um ser humano, é fruto de uma, explosão, de uma evolução, você sabia que nos seus olhos, existem 60 milhões de fios? Você acha que isso é fruto, de algo, do acaso? ou veja o milagre da água, essa água, que está em nossa terra, da onde que veio isso? De uma explosão? A água, às vezes a gente vai, numa festa de casamento, ou no aniversário, o que que tem para beber? Tem água? Ah não, tem que ter um refrigerante, tem que ter um suco, não é? Os convidados querem, mas se a gente soubesse, que o melhor, bebida, a ser servida, era a água, a água, a água é o bem supremo, inclusive a água, é a base para todos os refrigerantes, só põe açúcar, o resto é água, a água é a vida, a água, o animal, a planta precisa, os animais precisam, os seres humanos precisam, tudo depende de água, nós inclusive, somos um, cerca de dois terços, do corpo humano, é de água, imagine isso, e ela está aí, na terra para nós, a água, alguém é dono da água, alguém tem a patente, que inventou a água? Quem é dono da água? A água, é uma prova, do cuidar de Deus, sobre todos nós, eu já estou indo para o final, quando a gente lê Gênesis, o relato da criação, eu não vou ler agora, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, mas eu vou resumir, olha lá na tela, primeira coisa, os céus e a terra são criados, segunda coisa, as condições atmosféricas, são reguladas, terceira, as águas recuam, para surgir a terra, quatro, luzeiros e luminários, são criados, quinto, surge a vida animal, sexto, ser humano, que é o ápice, da criação, imagem e semelhança, de Deus, veja bem, olha que coisa interessante, a geologia moderna, acredita que, foi dessa forma, que surgiu a vida humana, nessa terra, foi nessa ordem, que está aí, ou seja, a Bíblia tem razão, a Bíblia tem razão, de como o nosso planeta, surgiu, porque a mesma ordem, que a Bíblia diz, a mesma ordem, a geologia, confirma, que o ser humano, foi o último, a ser, criado, ou evoluído, e assim também diz, a Bíblia, eu queria fazer uma pergunta, para você, antes de encerrar, você acredita em, horóscopos, pergunte para a pessoa, que está perto de você, assim, você acredita em, horóscopos, deixa eu dizer uma coisa, para você, um dia, eu estava, ouvindo, várias, várias vezes já, já várias vezes, pessoas dizendo, ah, eu sou de, sargitário, ah, eu sou de câncer, ah, nasceu um ariano, na família, porque nasceu em abril, irmãos, veja bem, o livro de Gênesis, fala, quem criou, o sol, quem criou, a lua, quem criou, as estrelas, foi, Deus, quando você, coloca, a sua fé, em horóscopo, você está tirando, o lugar de Deus, como criador, e colocando, a sua fé, em criaturas, que são, astronomia, astronomia, é uma criatura, de Deus, ou seja, é uma mera, superstição, você não pode, levar em conta, porque você, nasceu em abril, ou em novembro, ou em setembro, que é por isso, que você é desse jeito, ou porque você, hoje é o dia tal, e diz o horóscopo, que hoje vai acontecer, isso, aquilo, que vai ser, gente, quem governa, a sua vida, é Deus, Ele que é o criador, do sol, da luz, e das estrelas, então, por favor, se você, um dia, você falar assim, que acredita em horóscopo, e aí perguntar, de que igreja que você é, não fala que você é da IPEI não, e não fala que o pastor Daniel, quer ser o pastor, porque nós temos que entender, que isso é uma mera, superstição gente, é que nem passar embaixo de escada, ter medo de gato preto, e dia 13, e não sei o que, gente, o que é isso? Os fatores da sua vida, são muito mais do que um dia, que você nasceu, existem muitos critérios, por exemplo, critérios hereditários, genéticos, familiares, quantos irmãos você teve, quantas meninas, quantos meninos, se o pai era casado, se não era, que país que você nasceu, qual que era a cultura, gente, é muitos fatores, para você dizer, que todos que nasceram naquele dia, vão ter o mesmo dia igual, que teriam o mesmo temperamento, porque o sol, a lua, a estrela, e os astros, gente, isso aí são criaturas de Deus, Deus que governa, inclusive eles, inclusive nós, e Deus pode mudar o seu dia, de qualquer momento, de qualquer segundo, eu encerro, com o Salmo 19,1, o Salmo 19,1, ele fala, os céus, proclamam, ou manifestam, a glória de Deus, e o firmamento, anunciam, as obras, de suas mãos, eu vou encerrar aqui, olha, você já ouviu falar, de telescópio, sabe o que é um telescópio, é um negocinho, que você põe o olho assim, e você vê lá longe, no céu, quando o salmista, escreveu isso aqui, ele não tinha um telescópio, o que ele via, era a lua, a estrela, o sol, ele falou assim, os céus, proclamam, a glória, de Deus, e hoje, com a ajuda, dos telescópios, nós podemos ir muito mais longe, ir muito mais além, e ver que esse universo, tem muita coisa, que Deus criou, para a glória dele, mas não só, o telescópio, existe uma outra coisa, chamada o microscópio, sabe o que é microscópio, é um negócio, que você olha para baixo, e você vê, um protozoário, uma bactéria, uma alga, e você olha naquela lâmina, e o negócio se mexendo, você fala, mas como que eu não consigo, enxergar nada aqui, você põe o olho ali, e o negócio se mexendo, ou seja, seja um telescópio, seja um microscópio, tudo é para a glória, de Deus, os céus, proclamam, a glória de Deus, seja numa dimensão macro, seja numa dimensão micro, seja lá onde os olhos, podem enxergar, ou lá nas profundezas, tudo é obra, do próprio, Criador, Amém?